Partiu carreira senhoras e senhores, vem-te embora meu filho! Que carreira é essa? Essa é dos mil metros meu companheiro! Olha aí, já vem botando do lado do Kiko aí ó, o nosso amigo Dodô com o animal Cozbo meu companheiro, vem-te embora, vem-te embora, é o trote meu companheiro! É, tudo pode acontecer! Fala comigo Magrão! Não é fácil não, mil metros ali, tem um joque muito experiente, com um cavalo muito bom, muito bem montado E o Dodô também, já vi que também não é nenhum jockey sem experiência, mas estamos aí, mil metros é muito rápido E o Kiko Gomes aí... Experiente Kiko Gomes, dispensa comentário Kiko Gomes aí ó, vai embarcar em sete, sete nessa edição, pelo amor de Deus meu companheiro! Tem muito cavalo na cuida e eu acho que está difícil para o nosso amigo Dodô tirar aí Mas vamos esperar passar o disco, que a carreira acaba aqui na linha vermelha do disco aqui do Samarino no caso Vem-se embora, vamos para a reta final senhoras e senhores! Vem aí! É meu companheiro! Antônio com o joque Kiko em segundo lugar, já posso dizer! Não pegou, não pega mais! Segundo lugar! Vem o Cosmo com o joque Dodô meu companheiro! Vision fica em terceiro lugar meu companheiro! Terceiro lugar pro Vision é...